A partir desse momento, ouviremos o vice-líder da bancada parlamentar do PSDB, PMDB, DEM, PPS, PDT, vereador Maurício Gol, que dispõe do tempo de até 5 minutos e já passo à direção dos trabalhos ao vice-presidente desta casa, vereador Beto Tribes. Boa tarde, boa tarde, presidente, conduzindo nesse trabalho o vereador Beto Tribes, cumprimentar o vereador Marcos também, faz parte da mesa, quero cumprimentar os senhores vereadores, quero cumprimentar o secretário de comunicação, Raimundo Metti, presidente do partido PSDB. Gostaria de iniciar minha fala pela visita feita ontem com o secretário Marco Antônio Van Roski na parte da manhã de ontem e realmente, vereador Beto Tribes, fiquei surpreso com a frente de trabalho que o secretário está travando para a nossa cidade. Realmente fiquei impressionado com a grande quantidade de trabalho para a nossa cidade. Realmente, cozinha comunitária e andamento que foi mostrado aqui, conjunto habitacionais que vão estar sendo construído na cidade, o aumento do CRAS, importante esses trabalhos voltados ao lado social. Fiquei realmente impressionado com a quantidade de trabalho, vereador Mário Debran, a frente, o secretário pode estar quietinho lá, mas eu senti que a comunidade vai ter a resposta positiva pela apresentação que foi apresentada para mim ontem na parte da manhã. Quero aqui também falar da implantação de um semáforo ali na Rua Amazonas, onde teve a grande participação da empresa Coteminas. Eu gostaria que a TVL até colocasse as imagens ali, essa é a foto de uma reunião que eu participei ontem à noite, mas sim a TVL desse sistema semafórico implantado na Rua Amazonas, inclusive também, hoje na parte da manhã estive acompanhando a retomada das obras da Rua Amazonas. Esse sistema foi implantado, que teve a grande participação da empresa Coteminas, onde a equipe de serviços urbanos fez a instalação, justamente com o CETERB, vereador Robinho, importante, dando um pouco mais de segurança para os funcionários da empresa Coteminas. Importante essa parceria entre toda a região do Grande Garcia, essa implantação desse sistema semafórico implantado ali na Rua Amazonas. Também quero, gostaria que o Ari colocasse a foto onde qual tive a oportunidade de estar participando ontem da reunião do Conselho Regional de Saúde do Grande Garcia e também, vereador Adriano, que aqui no início do ano falava da contratação dos agentes de saúde. Importante onde 13 novos agentes de saúde da unidade ESF foram contratados para o Grande Garcia. Importante esse momento que vai contribuir também para a comunidade. Importante a participação maciça da comunidade, das pessoas. Sabemos, vereador Becker, vereador Adriano, eu também, sempre envolvido com as causas comunitárias, é um trabalho comunitário, é um trabalho voluntário que vão, que estão participando, buscando melhorias para a nossa cidade. Gostaria também que o Ari colocasse algumas fotos na semana passada, na sexta-feira, visita essa, com o secretário Paulo França, secretário de obras, na Rua Maceió. Conforme o Ari vai passando a foto, eu vou estar citando o local onde estivemos, ouvindo a comunidade, ouvindo o anseios da comunidade, essa foto, é lá no loteamento, Avelino Pering, vereador Beto Tribés, com o secretário Paulo França, ouvindo a comunidade, para estar expandindo o recurso oriundos do governo federal para a contenção da Maris do Rio. Essa foto também é da rua, uma rua organizada que, na tragédia de 2008, perdeu parte da rua. Gostaria de ouvir o vereador Adriano, ouçamos a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Maurício, parabenizar sempre o trabalho comunitário que você tem feito. Aproveitar a sua fala, realmente, para parabenizar todas as pessoas que, voluntariamente, fazem esse trabalho importante, você falou agora há pouco, do Conselho de Saúde, a todas essas pessoas que se dedicam nos conselhos locais, nos conselhos regionais da nossa cidade, no próprio Conselho Municipal, enfim, e que, através desses conselhos, buscam melhorias importantes na área da saúde da nossa cidade. E, com relação à sua fala também ao secretário Marco Antônio, dizer que, realmente, a gente tem uma grande expectativa no trabalho dessa secretaria, e a gente espera muito desta secretaria, que, na administração passada, realmente foi um fracasso. Foi uma das piores secretarias que atuou no município de Blumenau, trocou mais de secretário do que não sei o quê, realmente, uma vergonha. E espero que possa, realmente, fazer muito pela cidade de Blumenau, principalmente na regularização fundiária, e habitação, nessas áreas aí, assistência social, mas, principalmente, regularização fundiária, habitação, que, realmente, o Blumenau carece muito. Parabéns. Mais um outro, vossa excelência, concluir. Agradeço, presidente, essa tarde, conduzindo os trabalhos do vereador Beto Tribés. Quero agradecer a fala do vereador Adriano, que vem contribuir também com o trabalho do secretário Marco Antônio Varrosky, à frente da secretaria da CEMUDES, e acredito, porque, secretário, esse de atitude, justamente, aqui você falava da regulamentação fundiária, via lá o mapa, onde algumas áreas serão contempladas. Quero também, aqui, fazer um convite, agora, para a vigésima festa Itália, que vai iniciar, amanhã, na Vila Germânica, também, para a feijoada do 23BI, no Grande Garcia, e várias outras feijoadas, na Emílio Talma, através da Padaria do CIDI, na Belo Horizonte, Associação de Moradores, na Capela do Zendrão, São José, Canto do Rio, no sítio do Cunha, lá da Nova Rússia. Também quero, aqui, cumprimentar o Valdoninho, que faz parte do Trio Progresso, que morou no Progresso e agora mora na Fortaleza. Agradeço, senhores vereadores, presidente, também. Boa tarde.